...para receber essa bola, o Juan deu um toque a mais, foi exatamente quando ele entrou em frente de mim. Ao longo dos campeonatos brasileiros, foram 19 jogos aqui em São Paulo entre Palmeiras e Flamengo, com 8 vitórias do Palmeiras e 5 do Flamengo, que vem com o Wagner Love. Limpo, levou para o pé direito, rolou para o Pet, a chance do gol, Marcos! Lovina dividida, agora vai pela linha de fundo, ou pela linha de lado, mas saiu lá perto da bandeirinha. Toque do Wagner Love, agora para o Pet, açucarada. Já cobrou o lateral o time do Flamengo, e tem mais um. A melhor chance do Flamengo no jogo, aos 6 minutos no segundo tempo. É, Wagner Love, tem dia que de noite é a mesma coisa. E a cobrança de falta para o Palmeiras, vai lá o Eduardo. Passamos de 41 para 42 minutos. E o Palmeiras pressionando no finzinho. Levantamento do Eduardo, subiu o Maldonado, vai voltando o Bruno. E o Fernando chega atirando ali da pequena área. E o Michael tocando para o Léo Moura. Na esquerda é Juan que recebe, adianta para o Wagner Love. A posição dele é legal. Aí o Wagner Love, tentou levar para o pé direito. Clareou, bateu para o gol! 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 Do Flamengo! O Wagner Love! Cala a torcida do Palmeiras, depois de ser vaiado o jogo inteiro. Levou para o pé direito. Clareou para o chute. Ele soltou o pé direito. O Maurício Ramos foi. Passou o Marcos, acompanhou ele mais do coração para a torcida. E comemora o gol do Flamengo aos 43. Wagner Love. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Vem de novo. Passou ali o Diego Maurício. Foi levando o Wagner Love. Ele caiu, já estendeu que foi tudo normal. Mas sai falta. O jogador joga o corpo em cima dele. A bola já tinha sido tocada para dentro da linha da grande área. Flamengo é mais um time que chega a nove pontos. Com essa vitória parcial, com esse gol do Wagner Love. Chegou o Fernando. Poupou a bola. Ganhou a jogada do Eduardo. Léo Moura. O Wagner Love está lá no ataque e a falta agora sobre o Leonardo Moura. Mandou... Mandou a Ciba. Na esquerda, Juan. Domina. Leva para o pé esquerdo. Trabalha na esquerda com o menino Diego Maurício. E Vitor recupera para o Palmeiras. Na direita tem o Everton passando. Ele faz um levantamento muito forte. Vai lá, Bruno, para fazer a defesa. Mais quatro minutos. O Bruno esperou para pegar a bola com as mãos. Na direita, quem domina é o Leonardo Moura. Diego Maurício devolve... Michael, perdão. Devolve para o Léo Moura. E agora o Michael é atingido. O disparo ao jogo, marcando a falta do Danilo. Internautas que participam das transmissões. Mandando suas mensagens, fazendo suas perguntas. O Petkovic tem fôlego para comandar o Flamengo em um campeonato tão longo. É a pergunta do Fernando, de São Luís do Maranhão. E aí, Júlio? Eu tenho minhas dúvidas, Luiz. Eu precisaria fazer um programa de treinamento bom para ele. Primeiro, ele precisaria entrar em forma. Ele desde o começo do ano, ele teve problemas que voltou das férias atrasados. E isso deve ter influenciado e condicionado a sua participação até agora. Ainda não é o Petkovic do ano passado, quando a gente viu ele ser determinante e fundamental para o Flamengo ganhar um campeonato brasileiro. E o Petkovic renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2011. Ele vai chegar aos 40 jogando pelo Flamengo aqui. Os torcedores esperam também. Leonardo Moura tem um lateral a favor do Flamengo. Agora a volta é Edinho, sai jogando para o Palmeiras. Vamos a 49, 45 minutos e meio. Lateral para o Palmeiras, lá na esquerda. O Gaciba, calma. Chama o Álvaro e aplica o cartão amarelo no camisa 3 do Flamengo. Pela falta que ele cometeu nesse momento, agora. É, puxando a camisa do Vinicius. E vem cobrança de falta, levantamento lá para a área. Subiu para tirar o Fernando. Toca de cabeça no vazio para o Léo Moura. Adiantou muito o Léo Moura, acabou perdendo. Mas o Pierre dominou. Dominou com muita força. E devolveu a posse de bola para o Flamengo. Havia uma outra bola ali do lado do campo. O Léo se aproximou. Não. Não lhe foi passada. Agora a torcida do Flamengo está aí comemorando muito, né? É sempre uma vitória importante. Cruzeiros e Santos. Cruzeiro, perdão, e Santos. Empatam em 0x0 no Mineirão. Jogo encerrado. O Santos também chega a 9 pontos. O Cruzeiro tem 9 pontos. O Flamengo está indo a 9. E o Palmeiras então se mantém com 8 com essa derrota parcial. Aí o Pierre. Na ponta esquerda. Boa bola para o Vinícius. Na grande área o Edinho Everton. Ele tenta o drible. Traz para o pé direito. Agora sim fez o cruzamento. Olha o Everton. Bruno saiu para fazer a defesa. 47 minutos do segundo tempo. Levantamento do Bruno lá para Tiago Maurício. Aí Ruana, cobrança do lateral. Michael. Levou um pouco de sorte. Sobrou para ele. Vai no fundo. Tenta o cruzamento. Maurício Ramos no caminho joga para escanteio. Flamengo chega ao seu quinto escanteio nessa jogada do Michael. E no desenho do Maurício Ramos. Bola curtinha do Michael para o Juan. Estamos no minuto final no Pacaembu. Márcio Araújo. Aí chegando o Fabrício. Um chutão lá para o ataque para o Juan. Foi muito forte. A bola vai sobrando para o Marcos. E o Palmeiras tem pressa, né? O banco, o jogo, as pessoas do banco do Flamengo pedindo o fim do jogo. 48 e 40. Aí o Vitor. Tem o Everton aberto e pedindo. O Patrick também se movimenta na ponta direita. O jogo vai na esquerda agora com o Eduardo. É o Palmeiras pressionando no Fizinho, buscando o gol de empate. Quando a pita, Leonardo Gaciba. Termina no Pacaembu. Com o gol desse aí, do Wagner Love. O Flamengo vence o Palmeiras por 1 a 0. Na primeira vitória, o Romulo Negra como visitante no campeonato de 2010. Termina o jogo. Os nossos repórteres, o Ivan Moré e o Marcos Júnior, estão ali acompanhando a saída dos jogadores de Palmeiras e Flamengo. Eu estou aqui ao lado do Edinho, o volante. Edinho, doeu muito essa derrota justamente com o gol do Wagner Love? Não, independente de quem fez o gol. Acho que a equipe estava melhor no jogo. Fez o primeiro tempo muito bom. O segundo tempo caiu um pouquinho. Mas mesmo assim, na memória de ver, fomos superior. Numa jogada isolada do Wagner Love acabou fazendo o gol. Mas acho que foi um resultado injusto. Mauro. Estou aqui com o Maldonado. Não tinha uma noite melhor do que essa para vocês. Gol do Wagner Love contra o ex-clube. Que peso tem essa vitória para o Flamengo? Uma vitória muito boa. Muito importante também para poder subir na tabela. Acho que hoje a gente jogou um jogo inteligente. Jogou um jogo muito difícil e muito equilibrado também. A gente sabia que fazendo uma boa marcação em algum momento do jogo, a gente podia ter uma chance de gol. Apareceu com a jogada do Wagner. Acho que mais que merecido o nosso respeito aqui em São Paulo.